A IDARON está realizando a 47ª campanha contra a febre afitosa. A campanha se encerra nesse dia 15 de novembro. E os produtores têm até o dia 22 para fazer o cadastramento dos animais vacinados e também uma atualização dos animais não vacinados que estão em suas propriedades nas agências. Mais uma vez, nós estamos agora na 47ª etapa de vacinação contra a febre afitosa. Essa campanha tem a sua particularidade, que é a vacinação dos animais de 0 a 24 meses, vacinação dos bovinos e bubalinos. E o início da campanha de vacinação começou dia 15 de outubro e vai até dia 15 de novembro. Lembrando que dia 15 de novembro é o último dia para comprar vacina, mas dia 15 de novembro também é feriado. Então, os produtores ficarem atentos a comprarem essa vacina dia 14, na quinta-feira. A declaração da vacina vai até o dia 22. Lembrando que a compra da vacina contra a febre afitosa vai até o dia 15, mas a declaração na agência IDARON vai até o dia 22, dia 22 de novembro. E é importante também que os produtores fiquem atentos para fazer a atualização do cadastro de suínos, caprinos e ovinos. Deve ser feita uma atualização desses animais na propriedade também. E aqueles produtores que têm animais acima de 24 meses, eles devem também vir fazer a declaração do seu rebanho à agência IDARON. Então, lembrando mais uma vez que os produtores que têm animais acima de 24 meses, é importante e é obrigatório vir fazer a declaração no IDARON até o dia 22 de novembro. Mesmo que esses animais não realizem a vacinação, é uma obrigação fazer a declaração desses animais. Hoje, no município, a gente está em torno de 69% de todo o rebanho e propriedades realizadas, a declaração de vacinação contra a febre afitosa. Então, a gente pede que os produtores não deixarem para a última hora para vir fazer essa declaração. Aproveitar que o movimento está tranquilo, está sossegado, com servidores capacitados para realizar esse atendimento. Então, a gente força mais uma vez com esse intuito de pedir para os produtores não deixarem para a última hora e vir fazer essa declaração o quanto antes.